Tribunal Regional do Trabalho afasta a justa causa de vigilante que dormiu no trabalho. TRT, Tribunal Regional do Trabalho, afasta a justa causa de vigilante que dormiu no trabalho. Peraí, cara, olha aí, tem gente aí que já tá até comemorando, eba, calma que não é bem assim não. Vamos ler o que diz aqui a matéria. Lembrando que todos os links estão na descrição, tá, pra quem quiser depois conferir na íntegra. Tem aqui a fonte de quem forneceu, contribuiu com essas matérias aí, beleza? Por considerar desproporcional a pena aplicado, a segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da décima região afastou a justa causa de um vigilante que dormiu no plantão e considerou a empregadora e condenou a empregadora a pagar as verbas recisórias. O homem foi visto dormindo no seu posto de trabalho na madrugada e em seguida foi dispensado por justa causa. Ele alegou que vinha usando um medicamento para tratar pressão alta, que lhe causava tontura e solonência. Assim, representado pelo seu advogado, acionou a justiça e pediu revisão da justa causa. A empresa de vigilância lembrou que o próprio autor admitiu, por escrito, ter adormecido após tomar o medicamento. Também ressaltou que as câmeras do circuito interno da guarita onde o vigilante trabalhava captaram a imagem do funcionário dormindo por mais de quatro horas seguidas. A décima quarta vara do trabalho de Brasília negou o pedido do trabalhador e manteve a justa causa, ou seja, na primeira instância ele perdeu. O entendimento foi que houve comprovação do ato de desídia do autor, que teria rompido definitivamente com a confiança necessária para a manutenção do contrato de trabalho. Em recurso ordinário, o vigilante reafirmou seus argumentos e acrescentou que os documentos escritos seriam resultado de coação moral da empresa. No TRT 10, a desembargadora, que já é uma segunda instância, a desembargadora relata, relatora, Elka Dores Justi, afirmou que o fato do empregado dormir no horário de trabalho seria grave e, em tese, justificaria dispensar por justa causa. Então, guerreiro, vai achando que dormir aí, que isso aqui vai ser normal na justiça virar, que não vai ser não, tá? No caso, entretanto, a prova aponta em sentido diverso, indicou ela. A magistrada observou que o funcionário perguntou ao seu superior se poderia apresentar a receita do medicamento e apresentou tal documento aos autos. Abre aspas. Segundo a relatora, a situação demonstraria uma má administração do contexto por ambas as partes. O vigilante por ter revelado os efeitos colaterais da medicação e a empresa por ter excedido na medida punitiva. Bem, pessoal, você viu aqui que o vigilante ganhou aqui na justiça em segunda instância, mas foi bem de raspão aqui, porque a própria relatora aqui falou que sim, justificaria, né? A magistrada observou que o funcionário perguntou, onde é que ela fala aqui, ó? Bem, aqui ela falou aqui que justificaria, né? Porém, ele estava tomando remédio, ele conseguiu comprovar ali que ele estava tomando remédio. Não foi um dia normal, um dia qualquer. O sono pegou ele. Não foi aquela situação onde ele se preparou para dormir, colocou ali o famoso papelão no chão e dormiu, não. O sono abraçou ele, né? E ele conseguiu provar na justiça aqui que ele não dormiu porque ele quis. Mas se você vê aqui pelas respostas do juiz aqui na primeira instância e também da desembargadora aqui, que é a relatora, seria passivo sim de justa causa, porque aqui ele perdeu aquele elo de confiança, tanto da empresa quanto do cliente, contratou um vigilante para estar ali e ele dormiu. Mas, porém, o vigilante está respaldado aqui porque ele estava tomando remédio. No caso aqui, ele deveria ter sido transferido ao dia enquanto estivesse tomando esse remédio. Isso é avaliado se ele poderia voltar a trabalhar à noite porque remédio de pressão, principalmente pressão alta, geralmente é uso contínuo, né? Às vezes ele pode tomar para ver se equilibra e o médico vai observar se ele vai ter que tomar continuamente ou não. Mas, geralmente, o cara vai tomar remédio e vai tomar para a vida toda. Então, talvez trabalhar à noite para ele seria inviável. E ele conseguiu reverter aqui. Não fala aqui se ele foi indenizado aqui por danos morais e outros. Aqui só fala que ele recebeu a rescisão, né? Não foi como justa causa. Enfim, conseguiu aqui reverter na justiça. Muitos profissionais querem entrar no mercado de segurança privada e encontram muita dificuldade. E isso é resultado de um mercado cada vez mais exigente com muitos profissionais para que a contratante possa escolher. O grande problema é que esses profissionais, na sua grande maioria, são todos iguais. Nos seus currículos, a maioria apresenta apenas curso básico de vigilante e suas extensões. E isso dificulta para as empresas escolherem os melhores em sua seleção. Quando você apresenta um currículo diferenciado, mostrando que você tem conhecimento e capacidade para atuar em vários locais, isso chama a atenção do seu currículo, fazendo com que você se destaque dos demais, fazendo com que o recrutador encontre o melhor. Você. O curso de Supervisor Operacional Administrativo do IESP, que já é conhecido em todo o Brasil devido aos bons resultados que os nossos alunos dão às empresas de segurança, além de aumentar o teu conhecimento na parte de gestão operacional, podendo você até mesmo ajudar a diminuir os custos da empresa, vai destacar o seu currículo, chamando a atenção das empresas e facilitando com que o recrutador encontre o melhor. Você. Então clique no botão Saiba Mais e conheça o curso e todos os bônus que você vai levar hoje. Instituto de Segurança Privada. Os melhores profissionais passam por aqui. Vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho